Obrigada Vivi. Mais de 30 horas depois do desabamento que deixou a população inteira atônita, o GDF segue fazendo reuniões e ouvindo especialistas para decidir o que será feito no local. Vamos agora direto para a Galeria dos Estados, onde está Juliana Lopes. Boa noite Ju. Já se sabe se o local, se o viaduto vai ser implodido ou será necessário somente uma reforma. Boa noite Willy, boa noite a todos. Olha, tudo ainda está sendo estudado. Quem passou a manhã por aqui foi o engenheiro calculista responsável pelo projeto no fim da década de 50. Bruno Contarini, de 84 anos, conversou com engenheiros e analisou os escombros. Ele disse ainda se lembrar do projeto e disse ter documentos importantes para as investigações. Em uma conversa rápida com a imprensa, o engenheiro se emocionou ao falar do desabamento. Bom, dá vontade de chorar. Fiquei satisfeito na hora que morreu ninguém. Não tivesse morrido. Contarini mora no Rio de Janeiro e foi convidado pelo GDF para integrar a comissão que vai analisar o que restou do viaduto. Ele disse que ainda é preciso esperar até que laudos técnicos fiquem prontos para se decidir se uma reforma vai ser suficiente ou se vai ser preciso demolir toda a estrutura para construir uma nova. Diante dos escombros, ele deu um parecer importante. Foi categórico em dizer que o motivo do desabamento foi a falta de manutenção. Houve uma fissura, houve penetração de água, pegou o cabo, o aço de proteção, que é um cabo especial, é um aço especial, corro eu e mostra, tanto é que apareceram as fissuras, e arrebentou esse cabo, caiu. Se tivesse manutenção, qual era a chance de acontecer? Nenhuma. Pois é, e pouco depois da vistoria feita pelo Bruno Contarini, o governador Rodrigo Hollenberg convocou uma entrevista coletiva. Nela, anunciou a exoneração do diretor do DR, Henrique Ludovici. Qual a justificativa para essa demissão, Ju? Então, Willy, durante a coletiva de imprensa, o governador Rodrigo Hollenberg não quis responder muitas perguntas dos jornalistas, mas a equipe dele afirmou que o motivo da troca de diretores foi técnico. O que chama a atenção é que, antes de ser demitido, o Henrique Ludovici chegou a anunciar algumas medidas para a reconstrução desse viaduto aqui da Galeria dos Estados. Agora, assume a pasta, Márcio Buzar, que era diretor de edificações da Nova Cap, está no governo desde o início. Ele é professor da Universidade de Brasília, especialista em edificações. O novo diretor afirmou hoje que é preciso esperar até que os laudos técnicos fiquem prontos para decidir o que será feito. Durante a coletiva de imprensa, Hollenberg também anunciou medidas para a reconstrução desse viaduto e de outros em situação crítica aqui no Distrito Federal. Anunciou também a liberação de verba para fazer tudo isso. 50 milhões de reais. Essa é a verba retirada da reserva do orçamento para garantir que pontes e viadutos do DF recebam manutenção. O governo afirmou que já repassou o valor para a Nova Cap e que a prioridade é o viaduto da Galeria dos Estados. Mas a partir de agora, todas as estruturas vão ser monitoradas. Eu terminei a contratação emergencial de uma empresa especializada para monitorar permanentemente os viadutos, as pontes e as passarelas do Distrito Federal. Queremos fazer um contrato contínuo para que esse monitoramento seja feito de forma permanente. No caso da Galeria dos Estados, o GDF ainda não sabe dizer se vai construir um novo viaduto ou reaproveitar o que ainda está de pé. É preciso esperar laudos técnicos para dar o primeiro passo. A única certeza até agora é de que a estrutura precisa de um escoramento, o mais rápido possível. Em qualquer tomada de decisão, o escoramento. Só que esse escoramento só pode ser feito com segurança. Então ninguém vai entrar ali se não tiver certeza de que a estrutura permita que a gente possa acessar. O governo garantiu que até a próxima sexta-feira, todos os viadutos e passarelas do DF, que não passaram por manutenção nos últimos anos, vão ser vistoriados. Equipes da Nova Cap já foram acionadas para fazer todo esse trabalho. Eles vão seguir a lista do Tribunal de Contas do DF, que foi apresentada em 2012. Esse documento mostrava na época que 13 viadutos e estruturas aqui do DF precisavam de reforma. O que é 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 Obrigado.